Olá bonitas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas do mês de julho que passou super rápido gente, daqui a pouco a gente tá no Natal, esse mês passou muito rápido e hoje eu vou começar mostrando pra vocês o que eu comprei de decoração, tem muita coisa aqui pra mostrar gente e eu vou tentar falar o preço e aonde eu comprei pra vocês, tá bom? porque eu sei que vocês gostam e essa é a intenção do vídeo né, eu sei que muitas meninas brigam comigo porque eu não falo isso em vídeo então eu vou tentar falar o preço de tudo, se eu esquecer de alguma coisa passa lá no blog que vai ter o preço e aonde eu comprei tudo isso aqui mais explicadinho lá pra vocês, o link do blog vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? eu comprei esse quadro aqui pro meu quarto, eu amo quadro gente, eu coloquei esse aqui em cima do meu home office ali o cantinho ali, ficou muito lindinho, eu amei esse quadrinho porque ele tem um desenho de um sapato e super combina comigo né, por causa que eu sou vaidosa e tal, achei ele muito fofo eu paguei R$9,80 por ele, comprei ele lá onde eu comprei a minha penteadeira em Vigaro Geral não sei o nome da rua gente, não adianta me perguntar porque eu não sei, eu sei ir pra lá ele aqui no Rio de Janeiro, perto da Avenida Brasil, tem uma loja da Vigori enorme lá e nessa rua tem várias lojas de quadro, espelho, móveis, então quem conhece o Rio de Janeiro com certeza sabe do que eu tô falando no mesmo lugar eu comprei essa Hello Kitty aqui, gente eu não sabia que isso aqui era um cofre, ó ele é um cofrinho, quando chegou em casa aqui que eu vi que ele era um cofrinho mas ele é muito fofinha e ela foi super baratinha, foi R$2,75 ai, eu deixei ele no meu nicho do home office que ficou muito lindinho lá em Nova Iguaçu, no calçadão de Nova Iguaçu, eu comprei esse vasinho aqui, olha ele é muito fofinho, eu coloquei essas flores aqui que eu já tinha em casa e ele foi super baratinho, foi R$5,00 eu acho R$5,30, muito baratinho, ele é muito lindo, gente eu amei esse vaso, ele é muito fofo, olha só o detalhe dele eu comprei essa garrafa aqui de corujas na loja Rene, tá ela custou R$29,90, eu acho que ainda vende na loja Rene eu comprei na loja Rene do Barra Shopping, tá se vocês quiserem saber aonde foi eu amei, eu uso muito, gente, eu boto isso aqui todo dia de noite na hora de dormir porque eu bebo água toda hora então eu preciso disso aqui pra poder dormir, ela enche e fica vazia no mesmo dia eu comprei um novo cabo de iPhone porque meu cabo tava horrível mas eu comprei o original, eu fui na loja da Apple aqui no Rio de Janeiro, lá no Barra Shopping tem uma loja que vende produtos da Apple e tem a Apple também lá no Village Mall mas eu comprei nessa loja do Barra Shopping custou R$79,00 é caro mas, gente, eu tava comprando muitos paraguaios, sabe? e não tava durando comigo, sabe? esses do camelô então eu resolvi comprar um original porque dura mais tempo e eu tava precisando muito foi esse fone aqui da Barbie, gente ai meu Deus, foi uma balena eu comprei, gente, porque eu edito muitos vídeos, né? e o fone do iPhone que eu usava no meu computador não é tão bom quanto esse aqui porque ele tampa, abafa o som na sua volta, né? e você consegue ouvir melhor, ter mais detalhes no vídeo e então eu comprei mesmo pra trabalho mas eu queria tanto da Barbie, gente eu amo a Barbie esse fone aqui custou R$62,90 eu comprei no Calunga eu acho que em todos os Calungas devem vender, gente eu pesquisei na internet e ele tava custando na internet R$59,00 então, contando com frete, né? ia dar quase o mesmo valor então eu preferi comprar aqui pertinho da minha casa que é uma coisa que eu vou usar muito mesmo então, valeu super a pena agora, acessório eu comprei esse lindo colar, gente ele é de pérola com spikes a combinação é perfeita, gente eu amo pérola, amo spikes e ele custou R$8,90 R$8,90 comprei na Riachuelo, tá? ele é muito lindo eu tô amando demais esse colar tô usando muito ele e na Forever 21 daqui do Village Mall no Rio de Janeiro eu comprei esse colar aqui que eu já vi a Luana usando eu falei, ah, eu vou comprar um colar igual a da Luana porque eu achei ele muito fofinho fica muito lindo no pescoço eu paguei por ele R$18,90, tá? e também comprei esse colar aqui gigantesco ele é muito, muito, muito lindo ele tem esse detalhe aqui assim, ó e fica lindíssimo no pescoço ele custou R$21,90 também comprei na Forever 21 eu comprei três livros esse mês, tá? esse Crepúsculo aqui eu já li, gente só que eu tinha emprestado esse livro aqui pra alguém e só faltava ele pra ter a minha saga completa sabe? do Crepúsculo então eu comprei ele pra poder deixar ele né? direitinho lá na minha estante porque eu adoro o livro e ele eu amei demais esse livro aqui então ele tava baratinho eu paguei R$10,00 por ele lá no centro da cidade o nome do... que vende livros assim baratinhos é chamado de Cebo e lá tinha por R$10,00 então eu comprei foi super valeu super a pena comprei o livro da Demi Lovato ó dinva gente eu tô doida pra ler esse livro aqui porque eu já vi várias meninas falando sobre esse livro que o livro foi muito lindo tem várias frases da vida dela aqui nesse livro é um livro totalmente de frases então vamos ver o que eu vou achar sobre ele e o livro que eu estou lendo no momento que eu estou apaixonada é Orgulho e Preconceito eu amo o filme, gente e eu tava doida pra ler ah, o livro da Demi Lovato custou R$20,00 comprei no mesmo lugar e esse Orgulho e Preconceito paguei R$10,00 nele e também comprei no mesmo lugar valeu super a pena eu estou lendo ele tô aqui quase na metade do livro bom acabei de comprar esse shampoo aqui da Treceme acabei de comprar mesmo que eu comprei hoje é... da Blindagem Platinum ele é novo da Treceme ele é Proqueratina Reparação e Proteção eu comprei ele pra fazer meu shampoo bomba que meu shampoo bomba já acabou e eu quero fazer o novo e eu vou usar esse aqui ele tem um cheiro muito gostoso, gente shampoo custou R$8,99, tá? esqueci de falar comprei um novo Morroconói que vocês sabem que eu amo o Morroconói eu comprei na Lica VS na feirinha do Valkyrie custou R$79,90 eu comprei uma nova base da Mary Kay aquela Time Wise na cor Beige 5 eu amo essa base, gente ela é perfeita é a melhor base que eu já vi na minha vida sério que eu já experimentei pra mim é a melhor ela é sequinha ela cobre muito bem ela tem um acabamento perfeito ai, gente eu amo essa base sério muito mesmo paguei R$52,90 por ela comprei lá na feirinha do Valkyrie tá? comprei um novo The Pore Fashion não tá dentro da caixinha não vou tirar não, tá? mas é original paguei R$128,00 por ele comprei lá na feirinha do Valkyrie aqui no Rio de Janeiro na Lica VS e na Lica VS eu comprei esses dois esmaltes aqui eu nunca mostro, né? um eu tô até usando que é esse verde aqui nas minhas unhas e esse rosinha que lindo que eu já tirei foto postei lá no Instagram se você não me segue o link vai estar passando aqui na tela eu tô sempre postando foto de unhas da semana lá gente esses esmaltes são muito lindos e eles são anti-alérgicos então eu comprei eles cada um custou R$20,00 na farmácia eu comprei esse lenço umedecido da Johnson eu gosto sempre de andar com lenços umedecidos na minha bolsa não é nem pelo fato de tirar maquiagem tá? porque eu tiro maquiagem com algodão em casa eu lavo meu rosto aqui no banheiro e tal eu gosto de andar com isso aqui porque eu gosto de limpar a mão às vezes na rua sabe? e às vezes não tem nada pra limpar então eu gosto de usar lenços umedecidos na rua em emergência então sempre anda na minha bolsa e eu paguei R$9,98 por eles, tá? ele é da Johnson & Johnson é super cheirosinho tem cheirinho de bebê eu amo aí comprei também isso aqui na Lica VS gente aqueles álcools em gel isso aqui pendura na bolsa eu sou meia paranóica com esse negócio de limpar a mão gente então eu comprei isso aqui porque é muito necessário gente não é mais porque a gente fica botando a mão e todo mundo botou a mão e não sabe quem que botou a mão ali então é bom a gente estar sempre com a mãozinha limpa né? pra poder botar a mão na boca né? que a gente às vezes coloca comer alguma coisa na rua então é sempre bom ter essas coisinhas pra limpar a mão paguei por ele ele foi meio carinho foi 15 reais, tá? ah, eu ganhei esses dois batons aqui da Avon ele é essa cor aqui, ó muito linda só que ele não é mate uma coisa que eu não gosto muito mas tudo bem a cor dele é malva fuxa malva tá? da Avon e também tem esse batom aqui que é uma corzinha assim de laranja ele é muito cor de boca assim, de... que quase não aparece tá vendo? ele é bem clarinho mas ele é laranjinha tá vendo? a bala dele a cor dele é... pêssego aqui perto de casa na farmácia eu encontrei os esmaltes da Giovanna Antonelli e paguei 4,99 cada um, gente e eu tava doida pra experimentar esse frio da barriga e eu comprei esse rosa que lindo que se chama Prazer Cremoso eu ainda não usei esse tá? mas tô doida pra usar comprei esse shampoo aqui da L'Oreal que é aquele óleo extraordinário, gente eu não gosto do óleo não gosto mesmo não combinou com o meu cabelo mas eu comprei o shampoo ele parece muito com o óleo, gente o jeito dele, sabe? porque ele é todo assim, meio sei lá parece um óleo e o cheiro dele é igualzinho do óleo tá? é um cheiro assim que não... não liga muito, sabe? não é um cheiro muito gostoso pra mim eu tô usando ele é um shampoo neutro e eu amo shampoo neutro então, quem quiser experimentar ó ele custou R$9,98 tá? comprei no Carrefour agora eu vou mostrar pra vocês as minhas roupas que eu comprei esse mês eu comprei essa blusa aqui olha que ela tem essa estampa na frente esse tecido bem lisinho atrás ele é de malha um tom cinza, né? e tem esse couro fake aqui em cima eu paguei por essa blusa R$39,90 ela é da C&A tá? ainda tem pra vender lá então passa lá pra vocês conferirem comprei na Zara que a Zara aqui no Rio de Janeiro tá em promoção lá no Barra Shopping comprei essa blusa aqui, ó que essa é a minha blusa preferida gente, tô usando muito ela é cinza também paguei R$39,90 por ela na Zara a Zara tá toda em promoção, gente aproveita na C&A também comprei esse macacão aqui enorme que vai ter em breve foto de look com ele lá no blog, tá? se vocês quiserem conferir como é que ele é ele imita um couro, sabe? mas ele é meio jeans meio couro, sabe? eu amei amei demais esse macacão ficou muito lindo no meu corpo e eu me senti tão elegante com ele gente, dá pra você ficar moleca com ele elegante, sabe? dá pra você se transformar com um macacão e ele custou R$149,00 também é da C&A na Forever 21 eu comprei esse shortzinho aqui muito fofo de flores que eu esqueci de mostrar pra vocês mês passado e ele custou R$50,90 não sei se ainda tem ele porque a Forever muda de roupa direto e por último de roupa eu comprei esse casaco aqui todo cheio de coração e ele tem esse acabamento assim de buraquinhos olha sabe? made the trice destruído assim no finalzinho eu amo isso nesse casaco eu amei demais e ele custou R$79,90 é da Renne e eu mostrei todas as minhas comprinhas pra vocês gente eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida passa lá no blog gente que eu vou deixar o link do blog aqui e eu vou deixar o preço aonde eu comprei tudo detalhado lá no blog se vocês tiverem mais alguma dúvida deixa aqui nos comentários se gostou desse vídeo clique em gostei pra mim compartilhe esse vídeo pras pessoas poderem conhecer meu trabalho um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo gente tchau tchau